Hoje, dia 2 de novembro, dia em que a Igreja nos convida A celebrarmos o dia dos fiéis defuntos, o dia de finados ou o dia dos mortos Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos Quando visitavam os túmulos dos mártires No século V, a Igreja passou a dedicar um dia do ano Para rezar por todos os mortos já esquecidos O abade Odílio de Cluny, no final do século X Pedia aos monges que orassem pelos mortos E desde o século XI, os papas Silvestre II, João XXII e Leão IX Obrigaram a comunidade a dedicar um dia aos mortos No século XIII, essa data passou a ser oficialmente celebrada No dia 2 de novembro, um dia após a festa de todos os santos A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas Para fundamentar a sua posição Isso nós encontramos no livro de Tobias, livro de Jó, de Mateus E na segunda de Macabeus E é suportado por uma prática de quase dois mil anos O sepultamento dos mortos nas igrejas Ou nos seus imediatos arredores Permitia à comunidade sentir a continuidade da presença Dos seus entes queridos Na proximidade de suas vidas terrenas Ajudando a cimentar o conceito da igreja Enquanto comunidade peregrina Que são os viventes A sofredora, que são as almas em purificação no purgatório E a triunfante, as almas santas que já estão no paraíso Se o dia de todos os santos celebrava estes últimos Os que já estão no paraíso E principalmente os santos anônimos O dia dos fiéis defuntos honra as almas do purgatório E por estas devem ser oferecidas orações e sacrifícios Lembrando que muitas religiões evangélicas Não cultivam esse costume de rezar pelos mortos Acreditando que só se consegue a salvação Aqui durante a vida terrena Mas o catolicismo ensina que Rezar pelos mortos Além de acalentar as saudades Ainda pode ajudá-los a conseguir um dia Adentrar no reino celeste Lembremos, pois, nesse dia De todos os mortos Que já passaram para o outro lado Na esperança de um dia Poderem descansar Nos braços do pai Muitos veem a data de finados Como um dia de tristeza Mas, na verdade, deve ser um dia De muita esperança Esperança por aqueles Muitos que amamos aqui nessa terra Já passaram para o outro lado E a esperança de que um dia Também nós passaremos E que pela graça de Deus E pelas orações Possamos descansar todos Na casa do pai Rezemos pelos nossos fiéis defuntos Nesse dia de hoje Música Música Música